Galera, 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 é nóis em Redfeater Falls aqui, eu e o companheiro Potiguar Games, beleza aí Xará? Beleza. Então aqui estamos, deixa eu tocar essa música aqui que a gente já apresenta todo mundo que tá aqui na nossa live. A música atrapalha até umas horas né Xará? É isso, é quase um minuto de música aqui tocando. Vamos que vamos. Estamos aqui com o companheiro Adriano, é isso seu Adriano? Isso aí. Dê um salve pra esse povo que nos assiste aqui no canal do companheiro Potiguar. Aê. Boa. O companheiro Alexandre também está conosco. Sim, claro. O companheiro Onyx tá com a gente acompanhando ali, mas ele tá sem microfone. O companheiro Potiguar que tá aqui do meu lado, que é o Alex JA. É nóis. Beleza. E o nosso patrocinador aí, o cabo do canal. E o companheiro Thiago está conosco também na live. Não é isso, companheiro Thiago? Sim, com certeza. Isso, e o companheiro português que é o Ricardo. Beleza aí seu Ricardo? Tudo bem. Salame com chocolate, boas. É isso. Então mapa de Redfeater. A galera não tá todo mundo junto aqui, porque a sala não coube, tá? Tivemos de fazer duas salas pra galera que tá participando. Mas basicamente aqui eu vou levar a B e C na roupa. A roupa B e C. Deixa eu ver aqui um rifle pra gente levar nesse negócio. Que acho que eu vou matar a saudade do 300 aí, né, Xará? 300 sempre foi bacana. Dá, dá bastante sorte. Aproveitar aí e já mandar um salve aí pra Ju Lopes, que já tá aí na... Já tá nos assistindo aí. Mandar um salve aí. E a Júlia também tem um canal. Logo, logo a gente faz uma divulgação também aqui lá no canal do Potiguagueiro. Olha, muito bom. Seja bem-vindo, galera. Seja bem-vindo aí. Como o Xará tá dando as boas-vindas aí. A ideia é isso. Deixa eu levar essa pistolinha 10 aqui. Vai que aparece um bicho perto dele. Galera, vamos dar um salve aí pra Júlia, né? E o português lhe dá um boas. Salve! Salve! Salve, dona Júlia! É, um salve direto lá do Portugal. Um boas, na verdade. Boas original. Não, mandei salve. Não, dá um boas, rapaz. É uma menina, cara. Ela tá assistindo aí. Vai, um boas. Tá vendo? Aí, moleque. Tão diretamente de Portugal. Mas é isso aí. Ela tá agradecendo aí o boas aí, ó. Beleza. Ricardo. Muito bom contar com essa galera aqui, ó. O companheiro ônibus aqui de 300 de arco. Ah, eu trouxe um arco também, ó Xará. Ó que arco da hora, ó. Dá olhada aqui, Xará, ó. Ah, moleque. Posso ir ir para... Eita, fumaça, né? É, ó. Ô, bicha. Posso ir para as ilhas, faz favor? Adriano. Tá bom. Aí, arco por arco, nós vai levando esse aqui, Xará, ó. Mostre, mostre que eu tô aqui. Deixa, deixa eu ver. Tome. Ó, o cara vai de parque e pito, ó. É isso aí, ó. Tome. Zero bala, rapaz. Zero quilômetro. É isso aí, galera. É isso aí. Também tô trazendo a pista ponto... A dezinha, ó Xará. Testa essa bicha. Dá uns dez tiros no bicho antes dele pensar em correr com essa daqui. Eu não comprei a mira ainda, mas vamos lá. Vamos fazer uma caçada. Eu vou para o lado direito, vai. Vamos mudar um pouco a rota aqui para o pessoal. Vejamos aí o que nos espera. Eu vou entrar na equipe D aqui, tá? Só para a gente dividir. Xará, tu consegue colocar as equipes públicas aí, gentileza? Opa, agora... Ó, a casa de troféu do cabo ali, ó. Ah, moleque. Eu vou dar uma volta por aqui e subir o rio lá. Fala, Xará. É só a casa, porque troféu temos poucos. Sem problema. Vamos encontrar uns troféus aqui para vocês. O companheiro Adriano está lá na outra sala que está aberta. E como que está a caçada aí, seu Adriano? Acabei de abater o viado cada vez aqui. Olha, bacana. É isso aí. A gente vai encontrando os bichos. Exatamente. Pouco a pouco a gente vai explorando essa região, ó. Se o Xará não começar, eu começo o Xará daqui a pouco. Mas, moço, eu já estou indo aqui para um lado para ver se você consegue já inaugurar... As custas dessas bichos aqui nessa live, Zé, quilômetro. Fácil. Coloca aí essa gente toda em equipas e mete as equipas em público. Pense num português organizado, rapaz. O cabo é bruto. A mente lá dos Portugal. O bicho é bruto, rapaz. Direto de Portugal, mas está atento na equipe. Vai lá. Ah, viu? Tem um viado aqui para baixo. Olha o André. Olha o André. Eu vou ver se eu consigo bater. Eu quero matar ele. Não matendo nada. Não vai matar tudo, hein? Então, nunca vou matar. Xará, eu vou dar uma pausa aqui para dar uma compartilhada na live aqui para a galera. Minha guarda só um bocadinho aí. Beleza. Xará, acho que as equipes não estão públicas, tá? Só para lembrar. Como é que pode roubar as equipes públicas aqui? Ah, mas isso é um viado fêmeo que eu estou já atrás. Mas derrubem as fêmeas enquanto não aparecem os machos. Olha aí. Claro? Claro que foi. Olha, alço. Olha isso aí. Eu até já avistei a caldinha branca ali. Uma, né? São duas. Na verdade, uma chamou aqui. Eu vim atrás, apareceu, foi outra ali. Mas 70 metros ainda para a Musilouder é um pouco de abuso. Mas como a Elite é um cabo... Mas como a Elite é um cabo de fé, fica vendo, né? Tu clica no... 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 Cara, eu não sei a direção que cada um foi, não. Eu vou seguir uma direção aqui. Tu clica no Esca. Adriano, tu clica lá no Esca. Vai estar passando lá por cima equipas. Onde estão lá as equipas, tu vais lá. Vai estar por público e timos. Tu clicas lá, fica as equipas públicas. E tu juntas esses cabras todos lá nas equipas e tá bom. Entra por uma equipe aí. É isso aí. Xará. Enquanto eles estão entrando na equipe lá, eu vou anunciar o primeiro abate da caçada. Vou, posso, posso? Ah, moleque. É isso aí. Eu não estou acompanhando o chat, tá? Então, para a galera que está aí, um abraço aí. As novidades de semana. Foi 56 metros, corpo, homoplata, pulmão e fígado, o básico da Musilodri, tá? A fumaceta faz sucesso. É. Próxima vez. Tá público não, tá? Tá não. Eu já estou indo aí. Eu não consigo ver vocês não. Eu estou perdido também. Então, vai aí. Eu segui a estrada para o lado direito e estou indo no sentido da casa do Zell, que ali. Eu estou para cá. Vamos fazer uma exploraçãozinha aqui nessa região, que aqui a gente acaba dando sorte dos Calda Branca. Uma região de Calda Branca, às vezes encontramos o Zell e tem muso, bastante muso também para cá, bastante alça. Eu também já fiz um batinho. Aê, ó. Tony, vai. Tony, bala. Foi só colocar público onde se marcou presença nesse negócio. Ricardo, abrindo. Tá, galera, vocês que estão... Opa, manda bala nele aí, seu Ricardo. Já foi? Já está no chão? Aí sim. E para vocês que estão na live aí, ver se está escutando certinho, se precisar ajustar o volume, alguma coisa, vocês... Por favor. Será se eu encontrar uma musa, eu vou carcar fogo nela também, tá? Só se for no 3. Certo. Foi 3 aí. Faz é hora. Aqui é muito show, galera. Caçar de 300 é show de bola. Já fiz bosta. De novo? Não, é porque eu cliquei para ser otimizado sem querer. Como pode? Não. Tu vais ganhar mais um amigo mesmo sem querer. Não, porque eu não tenho dinheiro e depois agora fico abogado. Como pode? Ai, moço, par de choradeira, cabra. Te gaste essa mesada aí. Aproveitando aí, agradecer a... A Júlia aí que está nos assistindo. Ela compartilhou o link da nossa live aí com os colegas aí. Valeu, Júlia, pelo apoio aí. Te agradeço aí, companheiro. Por estar acompanhando a gente, acompanhando o canal do companheiro Cotiguá, né? Apesar de ser um canal novo, faz pouco tempo que foi aberto. Mas tem muito conteúdo legal aí. E tamo junto. Como que é, Xará? Compartilhe o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, se puder. E aciona o sininho aí pra não perder, pra ser notificado aí, quando a gente mandar outra live aí. Ou colocar vídeo novo no canal aí. Pra que vocês não possam perder nada. Compartilhar o vídeo, né? Que é muito importante. E também o like aí, que é de suma importância aí pra dar aquela força aí no canal. É, isso aí. Ficou o recado, galera. E tamo aqui. Dei sorte na musa ali. Passei fogo, ela caiu. É um verdadeiro trabalho em equipe. Será? Precisa ver. Vamos, toma, normal. Sua comida tá abrugada. Vamos que vamos. Derrubem os bichos que desbuguem. E o companheiro Onyx, como que está a caçada desse lado aí, companheiro Onyx? Agora a minha mira é uma coisa sem pontos. Ela estima, ela caiu com a baula. Aí, viu? Tá ótimo. Ele falou que tá aprovado aqui. Tem musa a dar com pau na região dele lá, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar um animalzinho raro nessa caçada, né, Xará? Aproveitar aqui e mandar um salve lá pro companheiro do mundo do caçador. Acabei de ver um calda branca não típico lá, bem grande. Parabéns lá pra eles. Já fiz o comentário lá. Eu vou sair um pouco aqui. Eu vou sair um pouco aqui, mas eu volto já. Ok? A vontade, companheiro. Oi. Estamos por aqui. Olha o que eu achei aqui. Diga, Ricardo. Viado de... Viado de uns cento e cinco a cem quilos. Este já dá um belo de um churrasco, pois não... Eu usei o redutor de cheiro ali agora há pouco e tome água. Olha o companheiro peladeiro ali, o Alexandre. Sentando o sarrafo nesses bichos. Olha o conterrâneo, rapaz. O conterrâneo é broto. Droga, droga. Droga ao quadrado. Ihhhuhu, charafa. Dá uma olhada pra cima, charafa. Adriano. Tá, você ia, Adriano? Vamos lá. Por aí, sempre tá aí o viado de calda branca macho. Fumaça que rola. A bicha é bruta, hein, charafa. Tu tá doido. E eu achei que a calda branca Estava mais a frente Estava caminhando bem na moral Eu falei, não vou conseguir abrir a mira Já está pronta para outro disparo Essa é uma arma excelente 15 metros Corpo, homoplata, pulmão e coração Próxima vez eu capricho mais Era o que eu ia falar Era o que eu ia falar O Everton Ribeiro Que já está assistindo a nossa live também Mandar um salve Salve, companheiro Everton Salve, salve Valeu aí pela presença mesmo Olha, rapaz Tamo junto Como prometido, rapaz O português aí está No Boas original Não está mandando mais salve Está mandando boas Não é salve, é boas Boas original Direto de Portugal Lá no Portugal Tem a cidade do Porto E tem o Porto da cidade Só que eu não sei como que ele chama Rodrigo, de qual região de Portugal tu és mesmo? De Berja Mais do lado esquerdo, né? É, para aí É, eu quero... Não, se tivesse um bocadinho de salame de chocolate eu aceito Obrigado, obrigado, obrigado Eu estou brigando aqui com as caldas brancas mesmo Xará Não, eu estou fazendo as contas Eu ia atirar de 300, mas está a 120 metros Tem chance de eu usar a fumaceta Então, já vi Olha lá Olha, olhem para cima Vai demorar um pouquinho, Xará Mas é pouca coisa, não é muita não, tá? Eu preciso ali do em 100 metros Aos 50 metros, moça Ela está matando que é uma beleza Vamos ver se aos 100 ela mata bem também Toma o King Bolete Só King Bolete que é a rua Olha, o companheiro Onyx já não está mais entre nós, viu? Mas espero o seu retorno em breve Tu matou ele? Ricardo, tu matei Não, ele saiu da sala, mas ele já volta já Não, mas é que o cabra estava aqui disparado de single shot no alça? Ah, moleque Foi, matou Se usar bug, se usar slug, cai que é uma beleza É que o Ricardo atirou nele lá em cima e ele veio descendo Eu fui metralhando com a 12 Olha aí, olha aí, metralhando com a 12 single shot Os cabra bruto Eu não estou montado, hein? Cabra não brinca em serviço, não Ih, Xará, dei sorte Ele só caiu em casa do carro Xará Só aquele cartucho preto, sai Você, slug, slug Ele está mesmo a usar uma pretinha, Xará A gente já está um pouquinho distante, Elete, mas eu estou acompanhando aqui na live aqui E só vi a tela ficando branca, mas aí é o que eu prestei atenção, né? Foi a fumacenta mesmo É a fumacenta, caps lock, ponto 50 Pescoço, homoplata, pulmão, figa, do intestino Tudo isso a 40 metros, tá? Mas morreu Eu tenho uma coisa melhor pra isso, Eli Morreu Mas havia também uma musa, né? Desfilando aqui Eu chamei pela ponto, sim, pela ponto 300, a Carbo aqui E dei sorte, Xará Ela caiu também Boa O Everton, o Everton Ribeiro está falando O pessoal da Neto está me entrolando Hoje, rapaz, nem estou conseguindo Nem jogar, estou conseguindo Então, a verdade é que o Everton está numa briga aí, ó Há horas, cara E a internet dele está caindo, desde manhã Tá aí, Xará A bicha estava correndo, eu compensei o tiro Catou bem no cérebro dela Atirei pra pegar ele no pescoço, tal, alguma coisa assim Não, pretou que ela é atrás da nossa fêmea E vamos Se eu ver que ele voltou, depois que pegou o tiro E se eu ver que ele voltou, eu vou me falhar depois Só lembrando aí pra galera O companheiro Adriano está começando hoje a jogar The Hunter, não é isso, Adriano? É isso aí Então, seja muito bem-vindo Qual que é a sua percepção? O que você tem a dizer do jogo? É bom ou é ruim? Presta ou não presta? Presta, porque ele é bom Ó, entra aí O cabra é bruto Ficou sem palavras pra dizer o tanto que o negócio é bom, gente Mas é isso aí Vamos lá, Chará Deixa eu tentar chegar no rio ali Pra gente encontrar um zelk, né? Que musa Todo mundo gosta de ver abatendo Mas já abatemos muitos alços Alguns calda branca Vamos lá Já aproveitar aqui Ô Elit Agradecer aí pelo apoio Que eu disse sempre, né? Como todos sabem Não tem uma internet boa Pra mandar uma live E você tá nos apoiando sempre aí, cara Obrigado Ao mesmo coração E... Ah, bugou Tamo junto Na parceria aí Tô bugado Continua que tô bugado Então tá Vamos continuar então, seu Ricardo E só pra continuar as palavras do companheiro Potiguar Gamer ali Eu que agradeço essa parceria, né? Eu tô montando o calendário pra gente enviar live no canal Elite Brasil às oito da noite Vamos tentar manter a regularidade aí, né? Se possível todos os dias Se não, a gente manda os dias que tá possível E enquanto isso, estamos juntos aqui apoiando Vendo o seu trabalho também No canal Potiguar Games Que tá muito bacana Então, conte com a gente Assim como eu sei que posso contar contigo E agradeço a galera que tem apoiado também Tanto o canal Elite Brasil Quanto o canal do Potiguar Games e Amigos Tá bom? Eu vou sair e vou entrar Tá bom? Tá bom Aqui está bugado tudo Minha tela já Eu achei que vocês eram tipo parentes, cara Nós somos primos Que gente que você trata o outro aí, cara Um ajuda o outro Bacana mesmo Mas é, cara Derramo até isso, cara Um ajuda no outro e A amizade aqui Sempre em primeiro lugar, cara E todo mundo se divertindo, né? Xará Aqui não tem esse negócio não Tá curtindo a chuva aí no jogo, Elite? Cara, essa chuva aqui Esses cavas que fizeram esse jogo aqui Deve ser lá do Ceará, amor Porque eles desceram água nesse mapa Foi com gosto Mas agora fecharam a torneira um pouco ali Vamos ver se não consegue achar a calda branca Que tá ali na frente Usei o redutor de cheiro aqui Mas já viu Dei sorte mais um Alçulino Olha, olha Atualiza-nos dos números aí, Xará Confere aí com nós o abate aí Estamos aí Em quanto tempo? 20 minutos aí de live É, isso aí O peso é de 500 e o seu número, né? 524 Achei que era 530 57 metros e é o score aí de 159 159 seu alcezinho É isso aí Tá começando a melhorar Quando a gente achar o de 200 aí Fica melhor, galera Quanto não acha os grandes, né, Xará? A gente pega pelo menos todos Que é a regra da casa É, é isso aí É, é isso aí É Achei a bicha, Xará Achei a bicha no pé da árvore Mas a árvore como não é muito grossa Pera aí por mim Eu vou tentar buscar a bicha ali Xará, dá uma fumacinha Você não sabe o que acontece depois, entendeu? Mas tamo indo lá Ah lá, pô Tô acompanhando aqui na live, rapaz Pense numa bicha bruta, Xará Eu acho que depois da caçada Que essa fumacenta aí O avatar deve tá Só espirrando fumaça, menino Só pra atualizar a galera Level 3, tá? Na bicha aqui Não vai achar que essa aqui tá level 20, não Porque eu tô começando a caçar com essa arma novamente Mas é uma arma que eu curto muito Lógico, pra perto, né? 50 metros, ó, 40 metros Mas, ó, corpo, homoplata, osso do pescoço, pulmão, entendeu? Bateu, caiu, fio A bicha é bruta E isso serve pra todos os animais Grande, pequeno Pode atirar essa distância que ela cai Salvo o visão Xará Entrou aqui o Anderson Limone E aí eu nem sabia que o Potiguar Tinha uma... Tinha um canal Já vamos se inscrever Valeu aí, cara Pelo apoio aí É isso aí Todo mundo junto aí Temos um canalzinho novo aí Mas tamo aí Junto com os amigos E as baterias aí no Berrante aí, cara Mandando aí uma live E um conteúdo legal aí pra vocês também Isso aí Lembrando, né, Xará? Já se inscreveu no canal Obrigado Compartilhe o vídeo E como que é Tem mais um negócio É três coisas É, cara É... Deixar o like, né? Ah, isso aí Na live Também nos vídeos aí Pra dar aquela força aí Do canal É... Compartilhar os vídeos aí Que é O canal do Potiguar Game Aí também Assim como o canal do Elite Brasil Já vai tá aqui Nos recomendados Aqui também É... Que as pessoas possam conhecer Quem ainda não conhece Né? Pra se inscrever E assinar também O sininho aí Pra ser notificado Toda vez que tiver uma live Ou Um vídeo novo aí Tanto no canal do Elite Brasil Como no canal do Potiguar Game Tamo junto E um boas pra você, companheiro Seja bem-vindo Um boas também pra você Aí É um boas original Ó Anderson Limones Levou um boas original Lá de Portugal Cabra É isso aí Agradecer, né Xará A galera de Portugal Que tá sempre presente Com a gente aqui, né? É... Um abraço aí Tomás Cruz Luiz Silva O companheiro Vieira Meu Rodrigo O companheiro Rodrigo Também Aquele abraço Eu não sou o Rodrigo Não, mas o companheiro Rodrigo Sempre acompanha a gente Tu és o companheiro Ricardo Estamos aqui de testemunho Mas é muito bacana Contar com a presença de vocês E a gente montar essa parceria, né? Desenvolver Esse trabalho aí Em grupo aí Todo mundo Vamos que vamos Olha que o Adriano Chegou hoje No The Hunter Aí já tá aí É muito bom Ver esta família Toda unida Agora eu vou ficar De boca fechada Pra ver se isso vem assim Não, cara Olha, olha Chará, chará Uma pausa Uma pausa O que que eu encontrei Neste momento? Albinho Não, o maior pé do jogo, galera Olha o tamanho dos dedos do caba aqui, ó Tome Pense em caba dos pés graúdos Tá dando desconhecido Pra tudo que é lado O que que esse desconhecido Tá fazendo aqui Debaixo dessa ponte, moço Fale pra mim É... Eu acho que a galera Quiser ver aí A caçada do pé grande Tem que ir lá no canal Elite Brasil Lá embaixo tem uma caçada Eu não vou encarar essa encrenca aqui, não Esse bicho dá um trabalho Pra gente achar, né, Chará? Opa Mas eu nunca tinha encontrado O raço do pé grande Aqui embaixo, não Não tinha mesmo Mas é isso, Chará Como se diz Foi um assunto de urgência Entendeu? Mas vamos que vamos A galera que tá no carro aí Não esquece de deixar o like aí também, tá? Compartilhar o vídeo aí no grupo aí Do zap da vida de vocês aí Pra dar aquela força no canal Com certeza Com certeza, com certeza Chará compartilhou lá no nosso grupo Tá tudo compartilhado, cabra É, essa galera aí Dando uma força pros amigos E aqui no feriado, né Domingão à tarde Caçando derranta Encontrando ali os pé graúdo E vamos que vamos Fazendo os abates Na live aqui Aí são que horas agora? São exatamente 17 horas e 22 minutos, cabra E eu... Vixi Eu não sei se é homem Se é mulher Mas eu... Ives Ives Lima Tá nos assistindo aí É ele, é ele, é ele É ele, né Então vamos Um boa Olha, rapaz Um boa Um salve, companheiro Ives Obrigado pela presença Não é companheiro Então é salve Não, cara É boas Ontem você prometeu Que o pessoal ia dar boas Ia dar boas original Pra todo mundo aí Que tá nos acompanhando Boas zero quilômetros Boas pra Ives 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 Lima Ah, moleque Tenso num português Gente boa Vamos que vamos Boas Chará, eu tô na beira do brejo Aqui onde eu abati Aquele calda branca De um nove e meia Mas parece que os primos dele Não tão por aqui não, moço Como que tá caçada por aí Seu Adriano Nos atualize Por exemplo O problema né, cara É que Tá complicado Essa calda branca Que isso, moço Passe fogo Nesse bicho Que descomplica Tudo, rapaz Não, 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 não Ela tá indo pra dentro da água Pois já que Chama esse calda branca aí Pra fazer um trabalho Em equipe, cara Você atira E eles morrem Pensa no trabalho De jeito Vai, tenta acertar nela Chará Aqui já é região dos elfos E não é que acertou Ah, moleque Aí, ó Mas esse não pode acertar não nela Mas esse não vale não Matou ou não matou? 2, 4, 3 Tá no 2, 4, 3 No alço Não pode, não pode Não pode Tem que seguir as regras Companheiro do jogo Peraí que eu vou tentar matá-lo Olha, olha Um cagamelo Um cagamelo Tu achaste um King Bolete Não é King Bolete não Cadê o bicho? Caiu É um Chantarelli lá, né Um Gold Chantarelli Ô, Ives Lima Eu não sabia, cara É... Deixa eu confirmar Vê quantos balas que eu peguei nele Diga aí Duas Ives Lima Peraí, galera Peraí, só um minuto Eu dei no crânio Olha, ó Teus contiros Foi muito bom até Por mão esquerda e coração Mas não falou pontos não Porque eu vou tirar Ai, desculpa aí Não devia ter gastado o bala 2, 4, 3 O Ives Lima Tá dizendo que já chegou E foi chamado De outra coisa Eu não vou citar o nome Não A gente não Eu mesmo só não conhecia Ainda você E não sabia Se era homem Ou se era mulher Mas Já tá explicado aí Se é homem, cara Que seja bem-vindo aí É isso aí Seja bem-vindo, companheiro E ele tá mandando um recado pro Ricardo, hein Ô Ricardo, escute, escute Companheiro Ives Tá falando direto pra você Direto pra Portugal É, rapaz É, rapaz Ives Lima Tá falando assim Ricardo Vá pro colégio Eu Vá pro colégio Tá na hora Eita, mas tu tá travando Eu não tô percebendo nada, não Vou botar a travarem Mas, moço Tu tá escutando Que é uma maravilha Não dando doido, não, cabra Tu já foste mais humilde, menina? Não Que desculhado aqui Pois, também Eu tô perguntando Ah, é o meu de ainda agora É o meu de ainda agora Foi aquilo que eu mostrei Tos títulos vindo embora Quando eu fui embora Ainda agora Rapaz, olha o tanto de bicho Aí, xara Coletado tudo ao mesmo tempo Cê viu? Cê tá vendo? É Esse cara leva a sério, xara Ó Só bicho que avô Eu tô tentando Dar uma atenção Aqui no No chat Aqui pelo telefone E tô carregando um pouco Da caçada Mas Esse cabra aí Tô levando a sério, velho Na verdade Tô tentando levar a sério Mas os bichos Não estão colaborando Oi, calda branca, macho Tá, deixa que eu pego Fala em Goiriche, tenha fé Mas ele tá pra trás Ah, mas deixei Ele deve ter corrido pra aqui Bendito Ó, aqui Correr Todo mundo em silêncio Todo mundo concentrado Rapaz Isso aqui é igual sabão É um homo, moço É pura concentração Ela foi pra trás É, aí, ó Cê viu? Os cabra manja do negócio Eu tô seguindo Eu tô seguindo uma fêmeazinha Eu ia atirar nela de 300 Mas ela tá andando Pra trás das pedras ali Seja bem-vindo de volta, companheiro Eu Eu Tivez Lima Você sabia que o nosso amigo Rodrigo Aí, o português Lá dos portugais É o Ricardo Ele gosta de salame com chocolate Você já conhece isso também, cara? Fala aí, Adriano Tu já comeu salame de chocolate? Não, não é salame com chocolate Não, é salame de chocolate mesmo Eu digo, rapaz, parece coisa de português Nesses últimos 40 anos Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio Tá vendo? O outro já se empolgou Isso não é coisa normal, né, não, Adriano? Não, não Eu hei de mandar pra ir um salame de chocolate Exatamente Vamos fazer um vídeo deste salame de chocolate aí Pra mostrar pra esse povo O nosso amigo O nosso amigo aí, o Ricardo O Ives Lima Tá dizendo que não sabe o que é isso não, cara Mas ele não é português, não? Passa a receita aí É não Então só vai É só preciso Bolacha Maria Vai, continua, continua Chocolate Em barras, em pedaços, em caldas Como que é o negócio aí? Em barra Em barra Em barra que vai ser aquecido Vai ser aquecido No fogão Pra ficar derretido Depois mistura-se a bolacha Maria No chocolate derretido Ou depois coloca-se numa folha de prata É como quiser, é? É papel, é papel alumínio aqui Papel alumínio aqui no Brasil É a folha de prata aí Se não ia dar um trabalho da porra Arrumar essa folha aí Vai na geladeira e espera Folha de prata, pega uma folha Cinco horas Tá bom Eita, caraca O canal do Potiguar O canal do Potiguar Game também é cultura, moço Pura cultura Esse negócio desse salão de chocolate Tá parecendo um pavê o negócio? É Por favor, comecei Um pavê daqueles que é pra comer Mas você fala que é só pavê, entendeu? Você pergunta que é isso É pavê Mas daqui a pouco Tá todo mundo enfiando o garfo no negócio lá As cunhas lá Todo mundo enfiando o garfo no pavê É só pavê É pavê Mas se não comendo é tudo Olha, olha, olha Mas será que é não típico? Ó, Matador Falso está conosco, xará Ao vivo aí, ó Direto pro canal Potiguar Game Seja bem-vindo aí, cara Olha, esta arma aqui pra tu matar Cadê o Boas? Um Boas do Matador Que acabou de entrar na sala Adrian Olha, esta arma pra tu matar Só um instante Ricardo Oi Cadê o Boas pro cara que tá aí conosco? Salão de chocolate, responde É, mas tu tá travando pra mim Sua voz pra mim tá travando Tem um cabo pra que tá conosco Caímos, mandam boas pra ele Boas, Adriano Ali tá o rastro, não corre mais não Olha, salve Já não mando mais boas não Estava ali o rastro ali atrás Olha que foi prometido ontem Que você ia só dar boas Promessa de dívida, hein Ele tava ontem, não vai, velho Estava, cabrinha Ele falou que ia... Olha lá do outro lado Ele falou que a partir de ontem Era só boas Calma aí, calma aí, espera aí, eu não enxerguei Espera aí, vem aqui Espera aí, espera aí, deixa eu me ajeitar aqui Abaixa, espera aí, espera aí Tu bate aqui, tá virada pra... Eu mato lá de cima Eu mato lá de cima Eu mato lá de cima, cá ando agora Espera aí Espera aí um pouco Deixa a minha corada Deixa Atire nesta bicha Três Três Mas qual dos três que tá valendo aí? Correu um calda branco O que é aquilo? Ah, mal, 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 tranquilo Errei Não sei Só tirou a primeira, a minha correu Claro Eu tive que atirar correndo E perdi Tu me ouviu? No três Três Mas eu acho que eu nem balhei esse louco aí Olha, olha lá, olha lá Escuta aí Escuta bem aí Quando ela se é burro e basta Acontece isso Olha Tá vendo Contém assim Onde é que está o bichão? Já vou Está lá deitado no chão Já morreu? Tá no chão Eita Alça grande aí Do Nani Nani, grande jogador de futebol português Alça é burro Quer que nem corna Relaxe, Ricardo Relaxe Oh, tu tá travando pra mim Alex Não tem um viado de calda branca Nessa coisa Então vai ver o alça que eu matei Moço, procura aí Eu tô atrás dos elk aqui, moço Esse lado aqui é um lado bom de elk Não tô achando nada Aqui também onde eu tô, xará Foi um lugarzinho bom de bicho também, cara Olha Olha O ônix está dizendo Alça de calda branca Ali Olha Um cauda brancazinho macho Chamou ali, xará Eu tô lembrando que eu já matei uns calda branca malhada aqui nessa ilha Nessa região aqui Chamou um aqui também Só lembrando, xará Já catei um aqui Não típico também Viu, tem um calda branca aqui pra cima Olha Inclusive tem um videozinho aí do não típico lá Aí no nosso canal também Bom demais E um abraço lá pro companheiro do canal do caçador Oi Isso aí é grande Vai atrás da rua Ele colocou um vídeo lá de um não típico bonito agora também Lá no canal Elite Brasil Eu vi, eu vi Tem uma playlist também lá dos não típicos, tá O pessoal pode visitar lá Tem não típico grande, pequeno, médio Mas aquele não típico É, tem de alguns tamanhos lá Tem pouco, mas tem Será, mas tá da hora derrubar esses calda branca na fumacenta, hein Mas aquilo ali tá longe Tem que se aproximar mais Já volta Tchau, filho Tá morto? Não, eu vou pegar ele agora Você é macho? Calma aí Peraí, deixa eu olhar Como é que tá a caçada de vocês aí, meninada? Tá meio ruim Não vai mal, não Tá bom, até Eu já desço tem quase uns 20 Mas se eu tivesse com os 300, tava ruim Mas tava ruim, infelizmente Ô, Xará, eu volto no minuto Só ver bem aqui o negócio Eu tô disparando, mano Num cadavro É macho? Eu tô sem posição de disparo Peraí Será que o cara foi? Não, o Ips Lima fez um comentário Um comentário aqui Eu tô rindo, cara Aí galera Vou ter que deixar Fale pra nós aí Vou ter que dar uma olhada No meu filho Que a gente ri também Aí ele falou Ô, vocês Fale, fale Por que que tu tá travando? O Ips Lima Tô falando assim E se é hora de arriar um barro Em outras palavras Claro que ele falou, né? Vocês não entenderam ainda? Eu não tô rindo Porque eu não percebi nada Deixa pra lá Não tá travando pra ti? Ai, não Aqui, eu não tô ouvindo nada O cabra pra mim Tá travando tudo Ta-ta-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Oi, ouviu o macho Eita, vai gostar demais Notiz que ouviu o macho Notiz que ouviu o macho Por que que fizeste isso, moço? Puta merda e febre Mas osso mata o bicho Mas é que o Telo era uma fêmea e o Mero macho Oh, não, ela fugiu É Lailo É um alço Você está escolhendo os bichos que vai matar? Não, é que chamou aqui Oh Lailo Eu que apareci eu mato, menos alço Outro alço Cadê o bicho? Mas moço, mate tudo Você que estava aqui no caldo branco Eu tiro em um e corro atrás do resto Cara, acabei de perder Um caldo branco aqui, errei Puh, né O Ricardo, mais um recado para você Tem um Acho que um caldo branco aqui Por que estão todos gostando tanto assim de mim? Uma colher está aí Porque tu és um bom companheiro, cabra É porque eu sou gostoso É isso? Se for isso, está bom Ih, rapaz, olha o cara Queres ouvir o recado do Ivis Lima? Não corras, pode ser Esse Ivis Lima já não está... Está bom, vai O Ivis Lima Cadê? 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 O Ricardo não pode ver um veado macho aqui Ui Vem cá que eu ofereço um bocadinho do macho para você Ai, rapaz Meu Deus Que conversa é essa? É nada do mal aqui Estou estranhando O que é que eu achei ali? O que eu estava à procura Viu, eu já confirmei o teu aqui, Ricardo Obrigado E eu matei outro Este dava até 215 Hum, isso é grande Era macho? Era macho As fêmeas não dão mais nada, não Só os machos que acho que dão um... Claro O score Sim, isso é o score macho Mas as fêmeas também dão pontuação lá para pontos caçador Eu não me lembro quantos pontos caçador Eu estou vendo, acho que é 42 Aqui aparece, eu acho Tu está com 41 41 Galera, vocês que estão nos acompanhando na live Vocês estão vendo a tela aí parada Porque eu tive que dar uma saída aí Mas logo logo ele está de volta aí, tá? Nós estamos de volta aí xará já ouvindo aí Obrigado por avisar É que o Thiago foi para a casa da mãe dele E daí eu fui ali acompanhar ele Eu acho que o Calda Branca Eu acho que o Calda Branca eu chamei e ele deve ter corrido aqui Deve ter vindo aqui Tu viu? Tu viu? Se vê não? Não sei se eu fiz o alço, estava aqui um alço macho Para você dizendo Isso é hora de arrancar um barro e ele Mata os bichos Não moço Não foi não Eu fui lá levar o Thiago Eu fui lá levar o meu filho Ele fica com a mãe dele lá Ele estava com a gente aqui E a mãe dele veio buscar Eu fui acompanhar ele lá Não tem jeito não Mas estamos aqui Mateus 220 20,025 Oi? 20,025 Não corre não Não corre não Não corre não Um salve aí seu Mateus Seja bem vindo a live aí no canal Potiguar Gamer E vai ver a Elke em primeira mão ali rapaz Olha aí A bicha chamou Não morreu não Ele está ainda correndo E estes dois homens ainda não mataram este veado Já Já matei Deu 165 Ó 165 Já é um calda branca bom hein Parabéns Merece um parabéns aí já São dos É o maiorzinho né Chará Olha aqui Saca aí Saca aí Saca esse chumbo Não, olha aqui o bicho Dá fogo nele É bem fogo nele E não E não dá não E não dá não E não dá não pra ver viu Chará Esses caras é uma comédia velho A gente usa o Cuxa 12 Ele vai palhando O Mateus aí está retribuindo o salve Beleza seu Mateus Boas Boas E nós estamos aqui Ai Mateus acabou de levar um Boas original Tome fumacento que voa Ô Ô Adriano Tu precisa dar um tiro certeiro Que a 12 derruba com um único tiro companheiro Só que precisa ter aproximação Não adianta você atirar nele de longe entendeu Sim Atira no alce No urso Qualquer coisa Mas com a 12 4 tiros Não Não precisa de 4 tiros não Só que tu tem que fazer aproximação Tá Chará só para atualizar os números Uma Fêmea é o que 281 quilos Olha a fêmea lá 38 metros Vamos ter um bocado de coisa ali Não atira Não atira Vamos jogar perto Tome Vamos que vamos Vamos correr atrás dele cara Vai tu Eu tenho um macho abotido Para procurar Tá Tô correndo atrás dela Que daí talvez eu consiga até Botei ela com a 10 Ó O companheiro Cyber Pediu para adicioná-lo na chamada É que tem uns negócios ali na frente ali É Deve tá lá embaixo o ônibus ali Cyber game Aqui Não tem espaço aí Vamos colocar o companheiro Cyber aí na chamada galera É Leite mais 7 minutos a gente pode fechar a live aí Pode então beleza Estamos aos 48 minutos né De live vamos até os 55 É isso Xará Isso Ó os 55 a gente fecha mais tranquilo Tá bacana ó Nove abates confirmado aí do Elite E mais alguns abates de vocês aí a live tá legal Caçar em Redfeater Caçar no estilo que a gente tá caçando aqui né Batendo os calda branca aqui É bem tranquilo cara Gosto muito desse mapa Já caçei muito aqui É Tô buscando um calda branca macho nessa Um calda branca macho Buscando aqui um elque né Um elque macho nessa região Mas Não encontramos ainda Mas só procurar que a gente encontra tá É bem bacana Dei sorte Xará Dei sorte Xará Aham De 3 elque derrubemos 2 Por um acaso Por um acaso Há mesmo algum elque nessa região Por enquanto ela é uma fêmea Vamos tentar aquele tiro de coração A bicha se mexe Se movimentou ali Xará Mas dei sorte Sabe como que é né A 300 sempre dá sorte Não vai muito pra ai não Não vai muito pra ai não O 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 também cara pode mandar o convite lá que a gente aceita e matheus 20 0 25 a gente vai precisar de encerrar a live é por agora cara mas logo logo mais vai ter live no canal do elite certo ele lá pelas 20 horas companheiras 20 horas a gente encontra o mapa aqui vamos fazer uma caçada de derrante ou praia ainda não decidir mas lá pelas 20 horas a gente deve mandar assim uma uma live um praia não seria até uma boa opção então vamos vamos decidir o que que a gente faz pra lá a idéia é todo dia 20 horas tem uma live no canal e então estamos organizando para isso lembrando é que a primeira live a gente está em fase de teste não está finalizado todas as configurações mas é o principal aqui que a estabilidade do da transmissão a gente já conseguiu já fazer já temos uma qualidade aceitável aí na transmissão então estamos buscando apenas algumas melhorias agora colocar um chat ali um chat online esse tipo de coisa se quiserem ficar pode ir lá tá deitado eu acho que a gente já pode encerrar a live por aqui eu vou precisar sair eu tenho um compromisso certo agradecer o pessoal que esteve aí com a gente a família está aqui morto e não esquecer né de deixar aquele lá em que maram tem pra gente aí tá dá o apoio no canal não só que no canal do pode pegar alguém mais lá no canal também do nosso parceiro elite brasil é compartilhar compartilhar o vídeo essas coisas todas aí é acionar o sino aí né para que você possa ser notificado todas as vezes que tiver live ou é um vídeo novo no canal aí e é isso aí agradecer a todos vocês aí agradecer mais uma vez aí o elite brasil aí pelo apoio da transmissão da live aí e valeu mesmo cara o cara eu que agradeço xará de antemão aí é o espaço né acho que a gente está fazendo uma uma coisa bacana é apoiando uma outra assim assim como os demais companheiros né coronel companheiro matador elite todos os outros br que tá trazendo um conteúdo bacana de derranta eu acho que isso só fortalece a nossa comunidade e agradecer a galera que tem passado aqui no canal que tem compartilhado os vídeos tem deixado os like aí que é muita gente bacana viu obrigado a todos aí posso se inscrever no no seu canal portuguá que possam se inscrever também no canal elite brasil e a gente tá mostrando um conteúdo de derranta sempre que possível galera obrigado abraço tive de dar outro tiro ali de 300 na elke mas ela caiu só coletar aqui eu finalizei obrigado a galera que participou com a gente aí no chat aí também né seu adriano seu onyx e o ricardo e o tiago brigado aí galera o elite tem um uma pergunta aqui pra você do matheus 20 0 25 manda manda que dá tempo você depois da live se ainda vai continuar jogando cara já vamos responder rapidão é desculpa ele é rapidão só para responder uma é o ives lima já recebi seu convite aqui cara mas tinha que eu vou te adicionar lá tá logo logo a gente joga junto aí também e valeu aí por apoio pela pela presente aí na live então quando terminar aqui vou abrir outra sala e a gente continua caçada tá bom não devo fazer live por enquanto apenas a live que tinha marcado com chará mesmo mas a gente vai caçar assim só entrar na sala elite brasil aí senha padrão 0031 e vamos derrubar uns bichos beleza tá bom valeu galera fui chará aquele abraço até mais valeu 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 pessoal valeu até mais oi foi